Que meus passos sigam sempre rumo aos teus, e meus atos sejam menos como eu. Que eu me perca de mim mesmo sem temer, e me encontre na certeza que é você. Que eu sacie a minha sede em teu jardim, e perceba a tua história escrita em mim. Que eu aprenda a caminhar em teu amor, e reconheça a tua graça onde eu for. E quando eu me cansar, seja o meu repouso, quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja a minha voz, meu começo, meu final. Que o teu nome seja ouvido, e não o meu. E o favor reconhecido como teu. E que nos dias mais difíceis por aqui, tua paz seja a razão do meu sorrir. E quando eu me cansar, seja o meu repouso, quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja o meu repouso, quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja a minha voz, meu começo, meu final. Seja o meu abrigo, meu melhor amigo, minha segurança e proteção. Pão que não se acaba, luz que nunca apaga, fonte de esperança e salvação. E quando eu me cansar, seja o meu repouso, quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja o meu repouso, quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja o meu repouso, quando eu me perder, seja a minha direção. E quando eu me calar, seja o meu repouso, quando eu me calar, seja a minha voz. Meu começo, meu final. Meu começo, meu começo, meu final. Meu começo, meu começo, meu final. Amém.